O Parlamento Europeu decidiu declarar aborto como direitos humanos. Está previsto para o dia 23 de junho a votação do relatório MATIC. Dentro desse relatório existem algumas cláusulas, entre elas a de promover o aborto como direito humano. O relatório tem como título a situação da saúde sexual e reprodutiva dos direitos da União Europeia na perspectiva da saúde da mulher. Lembrem-se do que já falamos outras vezes. Toda vez que aparecer o termo saúde reprodutiva ou direitos da saúde reprodutiva da mulher, leia-se aborto. Além de considerar o aborto um direito humano, o relatório também defende o aborto sem restrições. Conforme informa a ONG Sids & Go, o relatório pede a remoção de barreiras ao acesso ao aborto, como períodos de espera, negação de cuidados médicos com base em crenças pessoais, aconselhamento ou qualquer autorização de terceiros. Vale lembrar que aborto, assim como matérias relacionadas à saúde, são de assunto exclusivo dos países. A União Europeia não pode se meter nesses assuntos, pois fere a soberania nacional dos mesmos. Como se já não bastasse isso, além do tema aborto, existem outros temas dentro deste relatório. O relatório quer a abolição do direito à objeção de consciência dos médicos. Ou seja, caso este relatório seja aprovado, nenhum médico vai poder se recusar a fazer o aborto por motivos de consciência, pois isso será o fim da sua carreira. Em outras palavras, ou o médico se dobra a essa atitude globalista, ou não pode mais ser médico. O relatório também defende aborto e contracepção independente da idade para meninas, e o pior, sem o consentimento dos pais. O relatório impõe a doutrina da ideologia de gênero na escola primária, sem o consentimento dos pais. Também impõe as chamadas cirurgias de mudança de sexo, inclusive para menores, pagas pelo sistema público de saúde. Além disso, o relatório pede a interferência com jurisdição exclusiva dos Estados-membros, na definição e gestão dos seus sistemas de saúde nacionais, ou nas suas escolhas de política de saúde nacionais. Se você assistiu esse Drops até aqui e acha isso um absurdo, você pode contribuir para que isto não seja aprovado. A ONG Citizen Go lançou uma petição que será enviada para o Parlamento Europeu com as assinaturas de todos aqueles que são contra este relatório absurdo. O link está na descrição. E aí E aí E aí